Música Te ofereço Jesus Cristo, aquele que me salvou Me cobre com sangue santo e depois me batizou Teu semblante tá caído, por tudo já procurou É no centro de Macumba, vitória não encontrou Te ofereço Jesus Cristo, aquele que me salvou Me cobre com sangue santo e depois me batizou Jesus está neste lugar pra te dar a glória Glória Ele abre as portas porque ele tem poder Glória Pra ti as portas fecharam, já não tem pra onde ir É só a mão do Deus vivo que a porta pode abrir A glória que vem do céu é o que pode te ajudar Porque a porta que Deus abre mais ninguém pode fechar A glória que vem do céu é o que pode te ajudar Porque a porta que Deus abre mais ninguém pode fechar A glória que vem do céu é o que pode te ajudar A glória que vem do céu é o que pode te ajudar Jesus quem está batizando Jesus quem está batizando Jesus quem está batizando O fogo que vem do alto é o fogo abrasador Que queima todo pecado que está no pecador Aplauda Aplausos Aplaudos Aplausos Aplausos Obrigado.